O caminhão boiadeiro estava indo para a Júnior levar esse gado aqui, 19 cabeças. Aí depois de Juruena, 40 quilômetros de Juruena, no sentido da castanheira, o rapaz acabou dormindo no volante e tombando o caminhão aqui. Graças a Deus não aconteceu nada com o rapaz, só dando os materiais mesmo. Aí como o gado ficou preso aqui dentro da gaiola, ele acionou o corte de bombeiro para nós vir aqui com a nossa ferramenta combinada para fazer o corte da grade aqui para liberar o gado. Vocês podem ver, nós fizemos os cortes tudinho aqui, conseguimos tirar o gado. Essas duas vacas aqui, elas estão cansadas aqui, não estão conseguindo levantar, mas dá um tempinho aqui e já já levanta. Aquelas outras duas lá no fundo, lá dentro, atrás lá, infelizmente acabou morrendo. Uma já estava morta já e a outra morreu agora há pouco, acabou de sangrar ela ali. Aí fizemos os cortes lá atrás também. Então é três compartimentos aqui, cortamos três partes aqui. Aí agora os pessoal aqui tudo dando apoio aqui. E agora vamos tentar destombar o caminhão aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Eles vão amarrar o cabo de aço na lateral do caminhão, lá em cima, e vão puxar. Vamos ver se vai destombar. Vou pausar o vídeo aqui e já já eu volto, né? Vou fazer o processo aqui. Tchau!